O que teu pai faz? Ah, ele é empresário. O que teu pai faz? Não sei o que lá. Na minha classe era todo mundo empresário, só o meu pai era CLT. Então acho que daí eu já incuti na minha cabeça que eu... Opa, isso aqui, ó. Estatisticamente, talvez sim. Estatisticamente, cara, tinha 30 alunos na minha sala. Só o meu pai era CLT. E eu tava lá. É um CLT, vamos lá. É possível ser milionário CLT? Eu mesmo falei, é possível. Só que, cara, você vai ter que ser diretor de uma empresa, gerente muito grande de uma empresa. Mas aí não acontece, é esse o jogo. Isso é que muda de nome. É porque, assim, tem uma galera aqui que o cara começou a ser CLT, mas aí ele começa a crescer dentro da empresa e começa a distribuir ações. Ele abre a própria, ele vira sócio, ele ganha... No caso do meu pai, foi, eu acho que chama FGTS. Ele trampou 30 anos acumulando aquele número de dinheiro que ele nem sabia que ele tinha e quando ele saiu, ele descobriu que ele era milionário depois que ele se aposentou. Foi o que aconteceu com o meu pai, o que não é um caminho normal, né? Normal. Mas eu vou falar como um CLT que eu fui durante muitos anos, uma coisa que acontece. Você trampava na Coca-Cola? Trabalhei um tempo lá também, mas trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Quando você é CLT e vai subindo aos poucos de cargo, lembra que ele falou de custo, né? Que é essencial. A inflação vai subindo, você vai subindo junto. Cuidar, você vai trocando carro, aí todo mundo naquele teu cargo vai trocando carro, vai mudando para o mesmo tipo de apartamento. Então você vai tendo uma morte lenta das suas finanças, entendeu? O cara ganha 5 mil, ele gasta 5 mil. O cara ganha 10 mil, ele gasta 10 mil. Ele ganha 20 mil, ele gasta 20 mil. Então o CLT, se ele não cuidar, cara, para você ficar milionário, é muito difícil. E o empresário, muitas vezes você tem um salto, né? De repente você num ano fatura zero, no ano seguinte, um milhão e meio, 2 milhões, né? Acontece isso. Cara, eu já conheci, cara. Isso é a mesma coisa. Eu via sempre os meus colegas ali, né? Do mesmo nível financeiro, até às vezes muito menor. O cara era executivo, mas ganhava, sei lá, metade do meu salário com tipo, um auge do ano, tá ligado? Eu tinha um amigo que tinha um salário de 8 mil e pagava 6 de aluguel. Caralho. Surreal. Moral isso aí. A galera é executivo, cara. Executivo gasta quase todo o dinheiro que ganha. Eu é porque eu dei a sorte de investir, de gostar de investir. Mas foi sorte mesmo. Eu nem sei porque eu me identifiquei com isso. mas eu tenho um brother que ele falou pra mim e é um cara famoso, com caralho. A primeira vez que eu tive um milhão e meio de reais na minha conta foi o dia que eu ganhei mais de um milhão e meio de reais no mesmo dia. Que eu torrava tudo. Empresário. Só que aí a empresa aceita muito desaforo, né, cara? Se o cara for muito bom no que ele faz, o cara tem um giro tão grande de capital que mesmo só fazendo merda, tipo, comprando um monte de carrão e tal, às vezes o cara consegue dar certo ainda, cara. Lógico que não é o comum. O cemitério dos perdedores é silencioso. A gente tá contando a história desse cara. E aí o cara vai assistir e vai tirar como... Ah, olha lá, pô, é possível, não. Porra, não é isso. Vai dar merda. O geral dá merda. Só que esse cara que deu merda, a gente não comenta a história dele. É isso? Porque não é relevante. Eu acho que contar a história mais chata, às vezes, é válida. E o meu pai, cara, ele nunca teve um salário que atualmente seria mais de, sei lá, 10 mil reais em dinheiro atual. Só que eu lembro que o meu pai, ele tinha um compact. Lembra o compact? Aquele que tinha uma CPU embaixo e um monitor em cima. Eu tive, cara. Você sabe o que é o programa Quicken? Porra, Charles, tá... Você tinha um Quicken? Vamos fazer 45. Fala aí. Tinha um programa da Microsoft chamado Quicken em que você subia todos os seus gastos e os seus ganhos e ele fazia uma conta e um... Tudo que a gente faz hoje, através de um podcast, tinha um programa da Microsoft. É por isso que a Microsoft é a Microsoft. Isso era nos primórdios da... Um oferecimento, né? Um oferecimento. É MSFT34. Naquela época, meu pai lançava tudo o que eu gastava, tipo, na cantina da escola, com o que a minha mãe gastava no Sam's Club, com o que ele gastava, sei lá, no mercado também. Ele, não sei se você lembra, tinha que assinar o canhoto do cheque, tinha que assinar o cartão de crédito. Não era a senha. Você quer me explicar? Eu trabalhei 15 anos com isso. Ah, eu tenho 45 anos, caralho. E aí, meu pai, ele compilava todas essas notas, jogava no Quicken, que era esse programa. E eu lembro o meu pai, a gente só tinha um computador em casa e ficava no meu quarto. Eu lembro o meu pai, tipo, 11h30, 11h45 da noite, ele chegando do trampo, compilando todas as notas de cartão de crédito, lá naquele computador compact velho dele, pra saber se a gente gastava menos do que ganhava ou mais. E ali, ele tinha um panorama de como a nossa família funcionava. Meu pai ficou milionário assim, cortando gastos, que ele jogava... Controlando, controlando. É, é... Porque no fim das contas, Charlão, é uma conta de menos, velho. Não, mas foi o que ele falou no início, o custo. Só que a gente que é maluco e empresário, a gente vira megalomaníaco e a gente dá umas porradas de milhão. E aí, parece que, às vezes, foge da percepção de um cara que é CLT. O meu pai foi CLT durante 30 anos e ele ficou milionário, porque ele fez... Ele soube fazer uma conta de menos durante muito tempo, cara. Então, não existe, é, uma... Um caminho óbvio pra ficar bilionário. Mas a maior parte do meu patrimônio também foi na planilhinha ali, cara. Era mês a mês, porque, assim, eu fazia aportes grandes, a diferença foi essa, né? Eu fazia aportes grandes ali porque meu salário era maior, mas eu vivia com uma parte ridícula do que eu ganhava. Ridícula mesmo. Até pouco tempo atrás, quando eu comecei o canal no YouTube lá, a galera consegue ver, eu, tipo assim, eu fazia uns aportes porrada, cara, porrada mesmo. Eu aportava, assim, sei lá, 80 pau, e eu vivia com muito menos que isso. Assim, eu vivia com 10 mil reais no meu custo de vida. E eu aportando 80, você imagina o tanto, você tem que ter, tipo, cabeça... Porque, tipo assim, eu não comprava carro, eu não fazia porra nenhuma, eu aportava muito dinheiro, tipo, de tudo que eu ganhava, eu aportava, aportava, aportava sem gastar nada. É, eu acho que não... Isso é muito maravilhoso, mas não é o que as pessoas fazem normalmente, né? Não é nunca. Porque uma pessoa normal, assim, pensando em termos estatísticos, não ganha 100 pau. Não, não, mas isso aí é lógico, mas começa a minha vida 19 anos, tá falando do ano de 2018. Mas, ó, Pete, calma aí. O que eu não quero é desanimar a galera que ganha 3 pau, né? Não, mas olha só, o problema é que ele falou o seguinte, vamos supor que ele ganhasse 100 mil no mês e poupasse 80, tá? Eu ganhava 90 e poupava 80. 90 e poupava 80. Me deu um número aqui. O problema é que o cara que ganha 10 tá gastando 11. E nem é que eu ganhava isso todo mês, é um mês específico. Tá gastando 11. Esse é o problema. E ele acha que é impossível gastar menos. Então, ele vai sendo cozinhado, é isso que eu falei no início. Mas ele cria a desculpa pra não fazer os bagulhos, já reparou? Porque eu acho que o salário médio do brasileiro, sei lá, coloca aqui numa lettering, qual que é o salário médio de um brasileiro? 2.540, mais ou menos. 2.540. Médio. Mas a médio não significa que esse é o salário da maioria dos brasileiros. Pois é, porque vai ter gente que vai olhar aqui... Puxar muito pra cima. A maioria ganha 413 reais, metade da população. É isso que eu ia falar. Vai ter gente que tá olhando a gente aqui e ganha 1.200, 1.500. É que é 413 que é renda per capita. Tem que dividir pela família. O cara tem um filho, uma boca pra sustentar, vai pra 400 e pouco. Pode botar 1.200, por exemplo. Pode botar que é o salário mínimo. Por isso que eu tô 1.200. Mas eu ganhei na maior parte da minha vida, muito menos que isso. Isso aí é quando eu tava porrando, cara. Isso aí foi um ano antes. Eu tô falando... A gente tá falando de dois anos antes de agora. Quando eu comecei a minha carreira, putz, eu ganhava, sei lá, 5.000 e pouco. Mas eu tinha a minha casa, eu já era casado, eu tinha a minha mulher e tal. Depois eu ganhei... Que hoje é sua namorada e sua pretendente. E eu já investi. E sua sócia. A galera mata muito dinheiro com casa muito maneira quando começa a ganhar bem. E eu vivia de aluguel, nunca comprei, nunca fiz o financiamento. Tirei carteira, cara. Eu já tinha... 2015, tirei carteira, eu comprei o carro à vista depois porque eu já podia ter carro. Há muito tempo eu andava de táxi antes de ser Uber. Tinha uma radiotáxi bandeirantes lá em Goiânia. Então, assim, é lógico, quando vai crescendo, né, você vai perdendo a noção. Mas chegou num ponto, sei lá, eu gastava... Sei lá, 4 mil, ganhava 10, por exemplo. Então, eu gastei muito menos do que eu ganhei a vida inteira. Inclusive, hoje é assim. Eu não tenho custo, cara. Eu nunca quis comprar nada. Então, eu nunca comprei nada. Nunca quis, tive esse sonho. Excelente. Hoje, eu percebo que você ganha em cima daquilo que te gera uma grana e você se retrai, né? Porque você poderia ter tudo. Você poderia ter uma Maserati, por exemplo. Posso, posso comprar. E você, sempre que o Raul vem aqui e a gente vai lá em casa, toma um escão, porra, ele vem de classe econômica com a malinha dele, com essa meio escrota vermelha que ele usa aí. Camisita preta e calça preta. Então, a minha percepção é que a renda dele sobe em PG e o custo dele sobe em PA, né? Acho que é basicamente isso que você faz. É, o custo até sobe, né? Porque chega num ponto que você vai ficando empresário e tem que viajar e tal. Esse custo obrigatório, ele sobe. Porque chega num ponto também que, putz, eu vou jantar com as pessoas e daí, lógico, o custo vai ficando mais caro. Você tem amigo rico igual pit, o cara te chama pra jantar, um jantar caríssimo. Te chama pra beber, só bebe coisa que é refinada. Então, tem que ter esse negócio. Só que aí o custo vai subindo normal, só que aí é isso quando você tá ganhando muito mais dinheiro. O problema não é o custo subir, o problema é você subir o custo quando você não pode. Eu sempre tive consciência de que eu não podia. Falei assim, cara, ou eu quero, né? Ganhar dinheiro ou eu vou começar a fazer isso aqui. Porque quando eu investi 80 mil, o que a galera não sabe também é que um monte disso era de renda passiva, né, cara? Que eu ganhava dos investimentos e reinvestia. Será que não acontece um negócio que eu vejo com muita gente nesse patamar, que é o seguinte, quando você aprende a investir, ganhar dividendo, investir lá fora, investir em tudo, você não consegue mais gastar todo o teu dinheiro, não pela ganância, mas porque você sabe que ele pode se multiplicar, então você consegue hoje viver bem. Você vive bem, você não passa nenhum apê. Se você quiser a gente sair daqui e jantar bem, você vai jantar bem. Porra, claro, eu não faço voto de pobreza. Mas será que não acontece isso? Como você sabe investir, você pensa, puta, cara, se eu ganhar aqui num mês um milhão, vale mais a pena para eu investir bem 900 e pouco do que eu pegar e torrar, como eu tenho amigos que têm três carros foda e não têm um milhão investido. E só tem um cu, né? Todo mundo só tem um cu e os caras têm três, quatro, cinco, cinco. Três carros. Mas é isso. Será que você acha que pode acontecer isso? O fato de você saber investir, entender que isso vai te dar um baita retorno, faz com que você não queime o dinheiro. Você fala, puta, não, calma aí. Só que, cara, um milhão hoje para mim investido é muito melhor do que eu ter, por exemplo, duas Evoques e um Discovery. E eu acho que ser casado também, responsabilidade. Porque assim, como eu casei novinho ali, cara, eu ficava com o cu na mão, que eu ficava tipo, porra, se eu ficar desempregado ou acontecer alguma coisa, sei lá, a gente tem essa... Eu não sei se vocês têm isso, porque eu sou de Goiás, talvez eu sou muito matuto, sabe? Mas eu tinha essa coisa que, sei lá, a responsabilidade financeira da família era minha. Eu sempre tive essa porra. Falei, cara, se der errado, foi eu que me fudi. Não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar. Daí, como eu casei com 20 anos, assim, eu ficava, putz, se eu perder meu emprego, como é que minha mulher vai ficar, tá ligado? Sei lá. E ela trabalhava, mas eu ficava com esse troço na cabeça, assim. Então, acho que ter casado novo ali fez eu controlar os gastos, que eu ficava, putz, eu preciso ter pelo menos um dinheiro de viver os meses ali, como chegar, ou pelo menos o que não fazer, que é ser pessimista e tal. Sim. Cuidado, que ele levantou desde o início do custo. Formas, cara, todas as formas, desde o cara que trabalha muito até o cara que não vai trabalhar muito, vai trabalhar mais de forma inteligente. Mas eu acho que vão ter as duas formas de trabalhar. O que você poderia, então, falar pra quem, assim, Cara, eu vi isso acontecer dentro da minha casa e sem ser um cara, que eu tô falando do meu pai, que já, que ganhou, sei lá, 10% do que a gente ganha quando a gente vende um curso ou quando eu vendo a minha research ou qualquer coisa assim. Então, um cara muito mais humilde do ponto de vista de receita, ele só fez uma conta de menos, cara. Eu acho que as pessoas que elas, elas não sabem como sair daquela fodelança são pessoas que nunca pararam e elencaram, assim, assim, de forma muito realista como que a vida tá. Eu ganho tanto e eu gasto tanto. Cara, eu já fiz essa merda. Do tipo, ah, vou fingir que eu estou ganhando um pouco melhor agora. Não, mano. Qual que é a sua realidade agora? Eu ganho tanto, aí você vai tirando as suas despesas básicas e fala, mano, se eu fizer esse, se eu botar esse plano pra executar, eu vou chegar em tal lugar. Então, hoje tem muito mais ferramentas pra você fazer essa conta. Antes não tinha, você tinha que manjar de HP. Não, e de conhecimento. É, e de conhecimento. É, um podcast desse, né? É, isso aqui de graça, né, cara? Pelo amor de Deus. É muita alegria. E ontem eu até tretei com meu pai e falei, caralho, você não tem ambição, você não tem não sei o que lá. Ele falou, cara, não tenho ambição, mas eu tô muito mais tranquilo que você. Mano, aquilo foi uma porrada no meio da minha cara. Que eu falei, caralho. Falei, mano, eu discuti com meu pai, ele é engenheiro, planilista, master, assim, ele só soube fazer uma planilha durante muito tempo e hoje ele vive muito tranquilo e eu fico correndo atrás de alguma coisa que talvez nunca chegue, cara. Então, acho que... E a gente conhece pessoas conforme eu já disse, eu, pelo menos conheço, você deve conhecer também, que ganham 30, 40 mil por mês e não estão numa situação bacana financeira. Você deu o exemplo de uma pessoa que provavelmente não ganhava isso e tá milionário. Cara, quando eu ganhava 10 pau já tava de boa, muito de boa. Quando eu ganhava 7 eu tava de boa já, muito de boa. Cara, eu conheço pessoas, tô te falando, 30 pau e tá em dificuldade. Eu já também conheci, mas é porque, assim, essa é a expectativa que você tem, né, cara? Acho que como eu nunca fui, sei lá, de onde eu tinha saído pra onde eu tinha chegado, eu ficava já, porra, velho. Tá foda. Então eu tava... Não é que eu tava satisfeito, eu queria mais, é claro, mas eu tava feliz pra um caralho. Eu falava, putz, dá pra pagar minhas continhas aqui? Eu vivia de maneira modesta ali, nunca fui um cara gastador, então o que eu gostava de fazer era beber um vinho legal e, putz, velho, eu comprava uns vinhos e cozinhava em casa pra minha mulher e, putz, tava massa. A sua mulher que é a sua namorada, a sua esposa também e também uma pretendente e também sua sócia, que também é o quê? Que também era essa pessoa que tava lá. A sua start-upper e ele tá enganando essa mulher. Alguém? Fala, ó, manda aqui uma mensagem de amor pra ela. Ah, o que é mais mensagem de amor? Fala que sem ela não aconteceria alguma coisa. Porra, mas sem ela eu nem estaria aqui, cara. Não tem isso. Vocês pegaram esse take? É real, pô. Olha que lindo. Mas é real? Tô falando agora que eu tinha responsabilidade ali em casa e que isso que fez, pô. Se eu não tivesse me casado na idade que eu casei eu não teria ficado rico nunca. Não teria, cara. Não teria mesmo. Porque eu era muito moleque, assim, sabe? Tipo, eu era, sabe, aquele cara que banda, o caralho. Então, assim, acho que eu consertei mais depois que minha mãe morreu. Também minha mãe morreu foi uma coisa que me deu um choque. E aí logo eu quis construir família. Acho que quem teve família sempre quer ter família. Então, eu quis construir família ali e aí foi isso que... Tem guru? Você acha que tem guru ou livro tem guru, cara? Ou hoje em dia acompanhar a gente? Você acha que isso faz diferença? Você acha que isso faz diferença? Porra, tem guru, cara. Porque todo mundo fora o pitão que é tipo assim... Digo assim, o cara que tá assistindo a gente e que... Pô, comprei o barulho desses caras. Achei bacana. Posso ser milionário. E agora, né? Tipo, não tenho os cinco amigos milionários pra andar. Tem que estar andando aqui. Isso. Mas tem guru. O que você pode falar pra... Cara, tem guru demais. Tem... A maioria das pessoas que eu conheço que ganham muito dinheiro. Esse livro é ridículo. Talvez vocês vão falar eu li também. É o seguinte, tem um livro que todo mundo fala que não é bom, mas todas as pessoas que eu conheço assim que ganharam uma grana e tal falam que leram. Não me vejam com axiomas de Zurique. Não, não. Segredos de uma mente milionária. Aí o povo fala esse livro não é bom. Eu li. Ah, não, não. Todo mundo, pô. Mas o pior é que esse livro todo mundo fala pô, é uma merda. E aí o que que rola? Todo mundo fala que é um livro... Não, leiam, leiam. Pelo amor de Deus. Leiam essa merda. Aí eu concluí que o T. Harvey Ecker que é o cara que escreveu esse livro porque ali ele te ensina a gostar de dinheiro. Eu acho que esse é o primeiro lance, né? Quando você começa a gostar de dinheiro... Tirar esses bloqueios... Você quer ele ficar milionário. Você achar que dá. É só isso. Eu acho que ele só faz esse trabalho. Destravar o Game Shark ali da tua cabeça. Se você acreditar no guru, ele funciona. Esse é o problema do guru. O guru é tipo um placebo. Se você acreditar, funciona. Mas tem que acreditar de verdade. Então você olha para aquele guru ali e fala, caralho, esse cara... É um maluco que te segue e fala assim, eu vou ficar milionário por causa desse cara. Ele te manda mensagem e fala assim, nem teve tempo para isso, cara. O cara te manda mensagem depois de 12 meses e fala, Charles, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui por causa de você, enriqueci. Você fala, não foi por causa de mim. Você queria, sabe? Então seria uma coisa prática para quem está vendo o podcast aqui e pensou isso. Cara, eu achei bacana. Gostei. Esses caras estão me parecendo que estão falando a verdade de coração e a gente está falando. Seria pegar, de repente, e ler o livro? Com certeza. O Segredo de Um Mente Milionário, cara. Porque eu acho que assim, ele te ajuda. Se você não acredita que dá para ficar milionário, acho que ele te ajuda a entender que as coisas são menos complicadas do que isso. Porque a gente ficou falando como se o cara estivesse se esforçando e fazendo louco e tal. E às vezes é uma coisa de entender qual que é a equação da coisa. É tipo, putz, eu tenho que ganhar mais e gastar menos. A internet facilita isso? Putz, hoje em dia... Quantas pessoas você conhecem que te falam para você e mandam lá um texto? Eu sei que deve mandar porque, pô, você tem até mais seguidor que eu no Instagram. A galera chega e fala, pô, você mudou minha vida. Você nem sabe o que você falou para esse cara. E aí o cara chega e fala, pô, mudou minha vida. Eu estou ficando rico por causa disso e vendi isso e aquilo. Eu falo, caralho, que loucura. Então muda. É porque na década de 90, até início dos anos 2000, quando a internet estava começando eu nem tinha internet. Cara, era complicado porque você não tinha esse conhecimento distribuído de forma gratuita. Livro, alguém teria que te indicar. Não seria um podcast que nem o nosso. E dificilmente você tinha essa relação de amigo. Então, ou você nascia entre milionários. cara, ou era muito mais difícil. Agora, será que não é meio que um caminho aberto? Não fica um pouco mais fácil para quem está assistindo a gente olhar e falar, cara, eu quero chegar lá. Porque você deu várias dicas aqui no podcast de hoje para a pessoa. Fica menos difícil. Menos difícil. Deu várias dicas para a pessoa. É meio que, assim, culpa dela se ela nem começar, né? Tipo, ah, o cara não leu o livro, aí passou uma semana, um mês, não leu ainda. Quem não leu até agora ser da mente milionária? Tudo bem. Mas, pô, você deu a dica agora. O cara vai passar mais um mês sem ler? Pô, vacilo. Hoje em dia fica um pouco mais fácil. Você tem pelo menos um mapa, né, do caminho. Sabe que, assim, é porque a gente fica complicando e eu acho que, assim, quando a gente pega e fala assim, putz, você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar, eu acho que a gente assusta muito as pessoas. Porque, na verdade, eu conheço gente e a gente, assim, é porque em Goiás o barato é diferente também, né? Agronegócio é outro jogo, assim. Você tem caras que enriqueceram saindo do nada. O cara que fala pra você assim, ó, eu carregava meus livros num saco de arroz e aí, do nada, o cara tá muito rico e muito mais rico do que eu vou ficar na vida inteira. Tá falando rico, tipo, nível rico mesmo. E esses caras, ele tem um raciocínio tão simples, assim, tão simples. O cara não leu porra nenhuma, não estudou nada. Você conhece um cara que é semi-analfabeto e o cara fala, olha, meu segredo é que todo mês eu olhava pro extrato bancário e ele tinha que estar positivo. Só isso. E daí você fala assim, putz. Durante muito tempo. Durante muito tempo. E o cara não investiu, não fez nada. Mas você investiu sem nada. Só comprando mais gado, falou aí, vendendo, compra mais gado, vende, compra mais gado, vende. Comprou a coisa mais barata, vende ela mais cara. No fim das contas, cara, a grande equação que deixa qualquer pessoa rica é entender que você comprar mais caro, comprar mais barato e vender mais caro. Aparentemente, é só esse o jogo de empreender, de qualquer coisa de tudo que a gente faz. Então assim, você produzir uma coisa ali por um valor X e vendeu por dois X. Foi, ficou rico. Todas as fortunas do mundo foram feitas exatamente com essa equação. Excelente, cara. É isso. O que foi, né? Pitty, eu acho que a gente passou aí por várias áreas pra pessoa que quer um mini manual, né, pra começar a pensar em ser um milionário, né? Sim. E eu gostaria de terminar com uma provocação aqui. Eu vou mandar e você devolve e a gente termina de qualquer forma. Tem um ditado que os gringos falam com alguma frequência que se chama fake it until you make it. Ou seja, finja que você é alguma coisa até que as coisas aconteçam pra que você atinja aquela coisa. Então, você finge ser alguma coisa pra virar aquela coisa. Você acredita nisso ou não? Porque isso foi responsável por várias crises assim que a humanidade passou de várias pessoas que ah, eu comprei cinco imóveis financiados e aí eu vendia a um preço muito superior. Eu pegava essa grana e reinvestia e isso é um... Eu acredito que seja uma... uma grande... manipuladora assim de vender cursos pra caralho de gente que nunca fez nada que não tem nada a ver com o mercado financeiro. O cara, ele cria uma... um negócio que não existe pra que aquilo se concretize. fake it until you make it. Você acredita que isso pode funcionar no Brasil ou não? Porque eu vejo isso principalmente no mercado de trade aqui. O cara fala mano, vem aqui invista nisso daqui que você vai multiplicar seu capital por 10 todos os meses e muita gente cai nessa porra. E nos Estados Unidos muita gente cai nessa porra e vira uma porra do mercado gigantesco. O que você acha disso pra quem faz isso? Se não funcionasse a gente não teria tanta gente fazendo. Eu já ouvi falar de cara que ficou rico com isso. Agora, o quanto isso é sustentável o quanto isso vai te dar paz o quanto isso vai te dar todas essas coisas é que eu já não acredito. Agora, o que funciona é tipo o cara falar pra mim porra, vender droga não deixa rico. É mentira? A gente sabe que deixa rico. Fale pra você eu nunca tentei. Não, mas você sabe que funciona. O Charles deu uma raizadinha aqui o Pablo Escobar tá foda aqui hoje, mano. Então a gente sabe que aquilo funciona. Tem N receitas de ficar rico. Uma delas é cometer crimes. A gente sabe que cometer crimes funciona. E vender mentira? Vender mentira. Isso é cometer crime. É o que ele falou. Funciona, mas é foda. Até que ponto é um dinheiro bom? O prazo é muito mais curto. Agora, um outro ponto. E aqui agora eu vou falar uma coisa que eu acredito pra caralho. Assim, eu era um cara muito tímido. eu era um cara que eu não me sentia bem quando era adolescente ali. Sabe, eu achava que tudo tava errado, tudo tava desajustado. Acho que todo mundo se sente um pouco assim. E daí um dia, sei lá, velho, eu cortei o cabelo, meti uma roupa social, arranquei meus alargadores, arranquei o pince do septo e comecei a falar que eu era foda pra todo mundo. Eu sou foda pra um caralho e, cara, uma hora eu acreditei. E aí, porra, eu mudei minha personalidade mentindo pra mim mesmo. Eu mudei, eu não lembro mais do cara que eu era direito. Eu não consigo me lembrar quando eu era um cara super frágil. Hoje em dia, as pessoas falam que eu sou, às vezes, até arrogante. E olha que loucura. Eu era um cara tímido, eu não tinha confiança pra nada, eu falava em voz baixa, falava olhando pra baixo, tinha um cabelo que tampava a minha cara e, do nada, eu mudei completamente no nível que as pessoas começaram a falar que eu era até arrogante. Caralho. Então, assim, eu fingi pra mim mesmo. Você mentiu pra si mesmo de uma forma positiva, né? Porque você não enganou ninguém. Não, eu enganei a mim. Você só enganou assim mesmo. Mas eu enganei a mim. Só que, assim, cara, se eu não tivesse feito isso, eu não tava aqui, cara. Porque, assim, do jeito que eu era, do jeito que eu não era uma pessoa confiante, e, porra, eu sempre fui um cara inteligente, sabe? Só que eu demorei a acreditar nisso. Eu demorei, as pessoas falavam que eu era um cara inteligente, mas eu não acreditava. Na hora que eu comecei a fingir pra mim mesmo que eu coloquei aquela roupa que fez sentido pra mim, que externalizava aquilo que eu queria passar, que eu comecei a meter o louco e a pessoa falava uma coisa que eu não queria, eu mandava ela tomar no cu. Quando eu me impus, funcionou. Confiança, então. Confiança. Mas isso é mentir pra si mesmo. Eu não era um cara confiante. Tá, você meteu fake it until you make it pra você. Pra mim. Você não coagiu ninguém, você não... Não penalizou ninguém, né? Não, mas eu blefei às vezes. A pessoa me passou um trabalho, eu falei que eu dava conta e fui pesquisar depois e entreguei, cara. Então eu nunca fui desonesto com ninguém. Eu ia pesquisar, eu entendi e falei que eu dava conta e tal. Excelente. Eu acho que um pouco de blefe é mentira falar que você nunca blefou numa negociação. O quê? Pô, todo mundo blefou. Tipo assim, de você falar, putz, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Você não sabe se vai rolar, tá ligado? Você chega num negócio, tem um cara que é muito foda, deixa com o pai, vai resolver. Então se você não for esse cara, se você ficar sempre, ah, não sei. Imagina hoje, você vai aqui assumir um podcast, cara, vocês estão assumindo um podcast na porra do Grupo Primo, o negócio é gigante, a gente acabou de ver o prédio, 1300 metros. Se você chega aqui e borra botas e fala, pô, não vai ser legal, a gente não vai dar conta. Pô, nem vocês não estavam aqui.